Música O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, anunciou durante o lançamento da campanha Setembro Verde apoio ao Banco de Olhos de Volta Redonda. O objetivo é ampliar a capacidade de transplantes no Estado. A iluminação verde na escadaria do Palácio Tiradentes dá início à campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos, quem já viveu na pele a incerteza de conseguir um transplante entende que doar significa salvar vidas. O secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, que é transplantado renal há quatro anos, fez questão de participar do evento. É um mês de conscientização, um mês da importância da doação de órgãos, da doação da vida das pessoas. Eu sou transplantado renal, fiquei um ano e meio em hemodiálise, eu acho que a minha história foi uma história de sucesso, uma história de uma pessoa que voltou a uma vida normal. Então, é valorizar cada minuto, cada tempo e também acho que agradecer todas aquelas pessoas que manifestam a vontade para a família em ser doadoras de órgãos. No Brasil, o transplante é uma ação altruísta, não existe valores, ninguém paga por um transplante, a não ser o governo pagando os procedimentos e pagando as equipes de saúde. A doação, ninguém ganha para doar, é um ato de amor simplesmente. Então, conscientizar a população da importância que vai estar ajudando uma pessoa que vem sofrendo anos e anos de uma doença, é uma ação muito importante. A campanha ganha ainda mais importância nesse momento de pandemia, já que o número de transplantes realizados diminuiu em 20% no país. No Rio de Janeiro, foram realizados em 2020, 1.075 transplantes, sendo 376 de córneas e 699 de órgãos sólidos. A fila de espera é grande, somente para transplantes de córnea no estado, mais de 3 mil pacientes aguardam na fila. O presidente da Alerj disse que o parlamento vai apoiar o banco de córneas de Volta Redonda, na compra de um microscópio que custa 200 mil reais. Conversei com o secretário de estado, liguei para o prefeito, tem uma questão técnica, uma questão de um recurso muito pequeno para que a gente possa potencializar ainda mais o banco do município de Volta Redonda e vamos fazê-lo juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde. Esse apoio da Alerj mostra exatamente a necessidade da gente cada vez mais sensibilizar a sociedade em relação à importância de doação dos órgãos e mais ainda, da gente melhor, cada vez mais estruturar o programa estadual de transplantes para garantir que cada pessoa que precisa de um órgão tenha acesso a um doador e consequentemente a um órgão. André Siciliano também é autor da lei que prioriza na Polícia Civil e no IML a liberação do corpo do doador. Sou autor da lei 6.584, uma lei que facilita a vida dos familiares que fazem a doação do seu ente querido porque é uma dificuldade você liberar o corpo no IML, na Polícia Civil e essa lei facilita inclusive que o estado possa, faz com que o estado possa pagar o velório e o enterro. Essa é uma campanha para que a gente possa convencer as pessoas de quão é bonito a doação de órgão. Legenda Adriana Zanotto